Let the cowboy rock, let the good times roll, this is where the buck stops, where the bad boys go, put it on the clock, go, 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 till they drop. É pouco a bordo, um grande currículo, o atual campeão de Fernandópolis. Pra cima dele, Renato, pra cima, Romário Gonçalves, eu tive a oportunidade de narrar uma dele aqui, foi espetacular, abriu, abriu a porteira com você agora, Romário Gonçalves, sub-zero, sub-zero, é o do pesado do Tio do Vale. Kaique, é você, é você, o cabelo agora abrindo a porteira, vai menino, aí, ajeitando, é simplesmente concentração geral, ajeitou, pulando no soco, chama a história, abusando estilo, pode pular roupa. E aí, cara, me faz ouvindo, pátio. A precarieda agora é John Elvis, ele representa o Cigarini Tamuara, o touro STVT, e uma média bruta de pulo, o sargento não vai ter ele. Abriu, abriu a porteira, John Elvis, vai John, vai John, vai John, volta John. O que encaixado no bom judiação, infelizmente, um toque de mão, vai tudo embora. A prepara do supercompetidor Davi, essa é fruta demais, a prepara do supercompetidor Código de Oga, nós, irmãos, a morena que manda o Código de Oga no bonitinho. A cor e sua prima, a porteira pra ele, vai Davi, vai Davi, a divinete do Paraná, ele vem parada boa, vem parada boa. O touro pra ele é Código de Oga, Código de Oga, dois, irmãos, no toque da campanha, ele pula lá. O touro pra ele é Código de Oga, dois, irmãos, no toque da campanha, ele vem parada boa, vem parada boa, vem parada boa, vem parada boa, vem parada boa. O touro pra ele é Código de Oga, dois, irmãos, no toque da campanha, ele vem parada boa, vem parada boa, vem parada boa, vem parada boa, vem parada boa. O touro pra ele é Código de Oga, dois, irmãos, no toque da campanha, ele vem parada boa, 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 vem parada boa. A Doni Luzza, a Doni Luzza, já tá gritando e ganhando, bate palma, vem parada boa, vem parada boa, vem parada boa, vem parada boa. Dois, irmãos, no toque da campanha, ele vem parada boa, vem parada boa, vem parada boa. Ajeitando o braço direito, ajeitando o gol, preparando e ajeitando pra cá, abriu, abriu a porteira na semifinal, é Chibri, é Chibri, é Blackout, rodou, peito do povo, ajeitando o destino! É por esse cantinho de ponte da Nava, o todo por aí ele coloca na bola, a moeda é dois irmãos, eu falei que recebou, parede do britinho, o dedo por fora! Se cair diz adeus, se parar pode garantir o Vague na final! Bora Vittinho, é Chuseppe, tornei meu Vittinho aqui em baixo, o todo o prêmio é todo o Tocura, a equipe do Tio do Vague, a preparação e o ensinamento é total, abriu, abriu a porteira pra você Vittinho, vantando, 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 encarrega, encarrega, encarrega! A única apresentação é o passaporte pro final, o mínimo apresenta o Tocura, o mínimo apresenta o Tocura! Tocura, 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 Tocura! Um bom trabalho findet . E a galera agita bate palma E grita e põe pra fora emoção Joga o chapéu pra cima É pura adrenalina Festa de pião E a galera agita Bate palma e grita E põe pra fora emoção Joga o chapéu pra cima